Eu não me dou amor Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela anotou na hora Nem chegou, abri o portal E pra completar Jogo minhas coisas Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela anotou na hora Nem chegou, abri o portal E pra completar Jogo minhas coisas fora Abri o portal, amor Abri o portal, paixão Perdoa o pegador, que é lindo Não vou fazer isso mais não Eu não perdoa, amor Eu te libero, sério, você só brincou De ter mais uma chance, só despeço Vacilou, vacilou Eu não perdoa, amor Eu te libero, sério, você só brincou De ter mais uma chance, só despeço Vacilou, vacilou Busca nova Quinta aqui ali em cima Quinta Sucesso nas cabeças, pegador Redstone Academia Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela anotou na hora Nem chegou, abri o portal E pra completar Jogo minhas coisas fora, menina Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela anotou na hora Nem chegou, abri o portão E pra completar Jogo minhas coisas fora Vai Abre o portão, meu amor Abre o portão, paixão Perdoa o pegador Não vou fazer isso Mas não Eu não perdoa, amor Eu te levei a sério, você só brincou De ter mais uma chance, só despeço Vacilou, vacilou Eu não perdoa, amor Eu te levei a sério, você só brincou De ter mais uma chance, só despeço Vacilou, vacilou Eu não perdoa, amor Sucesso, a menina Mas com a ideia de me distrair Peguei meu celular Disquei o telefone Uma noite com o meu dia Amante não tem lar Mas o coração tem dono E passou pra eu Te pedir perdão Amor Foi massa, não era intenção Agir e perdi a razão Deixei outra boca sem querer Eu gosto dele, mas amo você Foi massa, não era intenção Agir e perdi a razão Deixei outra boca sem querer Eu gosto dele, mas amo você E já faz algumas coisas Inconsequente eu fui Mal sabia o que estava por fim Precipitada demais Com a ideia de me distrair Peguei meu celular, descei o telefone Uma noite, primeiro dia Amante não tem lar, mas o coração tem dono E passou pra eu te pedir perdão Amor, foi massa, não era intenção Agir e perdi a razão Beijei outra boca sem querer Eu gosto dele, mas amo você Foi massa, não era intenção Agir e perdi a razão Beijei outra boca sem querer Eu gosto dele, mas eu amo você Iê, 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 i Chegou na festa Chamou as gata pra dançar Os invejosos o cordonhando E o papai vai trabalhar Parará, parará Pro motel eu vou levar Parará, parará Nada de se apegar Parará, parará Pro motel eu vou levar Parará, parará Nada de se apegar Receita o pegado Chegou o namorado Pra tocar o terror Chegou o namorado Pra tocar o terror Chegou o namorado Pra tocar o terror Respeita o pegado Pra tocar o terror E aí, garoto Olha o sur Chegou na festa Chegou na festa Chamou as gata pra dançar Os invejosos o cordonhando O leu vai trabalhar Parará, parará Parará, parará Nada de se apegar Parará, parará Pro motel eu vou levar Parará, vai, vai Receita o pegado Chegou o namorado Chegou o namorado Chegou o namorado Chegou o namorado Pra tocar o terror Chegou o namorado Ei, ei, ei Yeah, ei Pra tocar o terror Take, 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 take Swing Chuta e misturado Pega dois, quero em cima Segura-se é doidinho Tchaca, tchaca, tchaca Eu não tô recebendo um centavo de ousadia Hoje eu não tô beijando aquela boca que eu queria Tô aconselhando o coração a te esquecer Talvez a gente não tenha nada a ver Não vou me segurar a mão de quem me faz sofrer E soltou meu coração Vai doer, mas vai passar A vida continua Eu já consegui ligar pra você E o telefone só dá tum, 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 tum Quando você me retornar O telefone vai dar tum, 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 tum Eu já consegui ligar pra você E o telefone só dá tum, 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 tum Quando você me retornar O telefone vai dar tum, 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 tum Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar O filho vivo após pra você escutar Eu não tô recebendo um centavo de ousadia Hoje eu tô beijando Tô aconselhando o coração a te esquecer Talvez a gente não tenha nada a ver Não vou mais segurar a mão de quem me faz sofrer E soltou meu coração Vai doer, mas vai passar A vida continua Eu já consegui ligar pra você E o telefone só dá tum, 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 tum Quando você me retornar O telefone vai dar tum, 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 tum Só cansei de ligar pra você E o telefone só dá tum, 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 tum Quando você me retornar O telefone vai dar tum, 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 tum Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Botei meu vivo após pra você escutar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com outro em seu lugar Sou eu fazendo amor com o outro em seu lugar Botei no vivo, eu vou só você escutar 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 E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Enfrenta, me usa, me saia, aceita esse emprego de cobaia Enfrenta, me usa, me saia, aceita esse emprego de cobaia Pelo amor de amor de abertos, música e subiu Pra quando você sair do banho, posso ser a cobaia Pra quando você pisesse os conos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Enfrenta, me usa, me saia, aceita esse emprego de cobaia Enfrenta, me usa, me saia, aceita esse emprego de cobaia E aí, 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 e aí E tu acha que eu vou casar Tu vai ficar sozinha em cidade alta Tu acha que eu vou parar de curtir e barrer Tu quer um compromisso Quinta, Kelly Silva, quinta Mas eu te amo Não quero te perder Meus nossos planos O que é que eu vou fazer? Vai ficar só, 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 sozinha E eu solteiro, só curtindo as navias Vai ficar só, 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 sozinha E eu solteiro, só curtindo as navias Tchaca, tchaca, tchá Cê é o metal da boa, Zez Cê é o teclas Cê é o nome Tô, 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 que é o pegador E Kelly Silva, pegado Chute e misturado Música 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 E quando chega na balada Chama logo a atenção Pelas roupas que ele usa A grossura do cordão Deixa o plebo rasgar Sempre com muita fartura O uísque chama E chama E tá atentos com receita E sobre chave do espinho A novinha fica louca Com o cheiro do perfume Mocha de oxidação E não tem problema algum A novinha fica louca Patrocina, patrocina, patrocina A novinha se derrete É com vocês Música Considerado, receitado Tchaca, tchaca, tchaca Música E patrocina, baixaria Música Música É o chefe Música Considerado, receitado Pegador Ninguém mexe Bora, Kelly Silva Junte e misturado Tamo pegado Tamo pegado Será que tamo pegado Vai meu batera Roda esse swing Ué 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 E aí Pãoveque Ô Tchaca, meia Tchaca, tchaca Eita Kelly Silva Junte e misturado A galera da fila Brasil E o peixe O pegador Que era seu Bora, Léo Du Didi, eu menti o som Estourou, Léo Faz a peça Vem pra cá Didi, eu menti o som Faz a peça Vem pra cá Chega de pedir Mais uma chance Procurei um outro lance Eu preciso de você Aquele Ante De diante Apaixonante Recolhi naquela nave Decidi não querer mais você Eu nem estava sentindo ridar A sua saídinha não vou aceitar E você toda safadinha Se fingindo de moço O dia é considerada detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar o pau para remexer A prenda todo mundo vai fazer Eu vou botar Faça o que quiser, sou danzela, sou mulher Eu sou assanhada com a pegada envolvente E remexe com a pegada, pegador Eu vejo a maceta e do Rita, a sua saitinha para passear E você toda sapaguinha se fingindo de vacia E que linha, vai! Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar o pau para remexer Eu juro todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar o pau para remexer Eu vou botar Eu vou botar o pau para remexer Eu juro todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar o pau para balançar Balançar César os teclas Vila Brasil, Chute Mechurado, D16 de Maio, Lama, Lauf Forte, Cama, Lof O que? É Toga, pegador Kelly Silva, Chute Mechurado, tá pegado, tá pegado O que? O meu primo me ligou chamando pra tomar bem, tá com o carro lotado de quadril de mulher Cima da marcha mexendo na direção Quando passa federal se jogando a bichão O carro rei lotado e o Léo rei em pé Sabe da meu patrão, de quem tem muita mulher O som do porta-malas é cheio de um redão Botei no porta-malas duas galegas da tua E no paredão É o que? Nele agora eu pinturo Minha coleção de calcinha Eu sou o rei, o rei, o rei de a parra Dere tudo de um esqui, as galegas do Alpala Eu sou o rei, o rei Bota pressão, arrudei Vai, bora aí, ó Eu sou o rei, o rei, o rei de a parra Dere tudo de um esqui, as galegas do Alpala Eu sou o rei Olha aqui, bota pressão, arrudei Eu viro o sonho do paredão Zezo É Zezo das teclas Olha a manchinha no pé Musiqueia Estúdio O melhor empate para o mundo Essa marcou a história, hein, Cali Silva? Doze anos de história Junto e mixurado Aguarde na sua cidade E chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas eu volto pra você Chega de chorar por você A minha vida Quinta, Cali Silva, quinta! Eu já chorei, já sofri, lembra do meu sabor Uma história linda que o tempo não apagou Foi crescendo, foi crescendo e você sempre pensando em si Mas como todo jogo tem um perdedor Dessa vez eu me dei mal Dessa vez eu me dei mal, foi você quem ganhou Foi a última cartada desse jogo de amor Oh, 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 oh Tá como eu queria acreditar E um dia a gente vai se encontrar E você vai dizer que ainda me ama Oh, 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 oh Se é um sonho, eu ainda sei Nunca mais Meu mamãe chegou, alguém eu não volto atrás Você machucou, demais seria o meu coração Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas eu volto pra você Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas eu volto pra você Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Só está começando novamente Quinta, Kelly Silva Para o pegador Já estava quietinho, hein? Seu doidinho Eita, Kelly Silva Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brigar com o meu sentimento Faz propostas que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Se entra a porta, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de pouco E é tudo que eu preciso pra me entregar Pare de romper com essa brincadeira Chega de bobeira, tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba também que quero Pare de romper com essa brincadeira Chega de bobeira, tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba também que quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 saiba também que quero Sua! 16 de maio na Laufa em Patos Empatos para o mundo Aqui eu encontrei asilo Estarofa! Sucesso para apaixonar Lembrando grandes paixões E a L. Silva, Douglas Pegador Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sem a noite, claro, eu não consegui dormir Perampoando pelos bares esperando a mim Vim no refúgio pedir um café Vem alguém te amar com o mentirinho do pesadelo Desacreditei, me pernasquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo O dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E se torne os convidados, essas flores e esses lados Essas suas mentiras são legais de teatro Olha pro seu tempo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama E eu bem quem você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Ei, 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 ei Ei, 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 ei Assim a noite, claro, eu não consegui dormir Perampoando pelos bares esperando a mim No primeiro refúgio pedir um café Vem alguém te amar com o mentirinho do pesadelo Desacreditei, me pernasquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo O dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E se torne os convidados, essas flores e esses lados Essas suas mentiras são legais de teatro Olha pro seu tempo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama E eu bem quem você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Vou te confessar que lejo sofrendo Ainda te amo demais Meu coração está doendo Ele não sabe o que faz pra se livrar do seu amor E tira e rouba o meu sono Me deixa sem rumo Estou rindo Estou ilindo contra a maré Sapecando Eu não sei onde chegar Esse mar E o tempo se fechando E eu te perdendo Três braços de outra Vem me amar, não vou te usar Vem pra cama, só por prazer não dá O amor embala os sentimentos De quem se ama eternamente Eteramente